O São Paulo conseguiu o que parecia difícil, complicou um grupo que estava resolvido, uma situação que era muito boa. Hernan Crespi e a gestão de São Paulo tomaram a decisão de escalar o time reserva contra o Rentistas, deu errado. Escalou de novo o time reserva contra o Racing, dessa vez em casa, e deu errado. A minha dúvida é, será que eles teriam coragem de fazer isso com o estádio lotado? Colocar o Paulista à frente da Libertadores? Não sei. Só o Volpi mesmo. Vitor Bueno de novo, premiado depois de perder o piano, tinha escalado como titular. São Paulo perdeu a liderança do grupo, uma invencibilidade de 14 jogos e uma história de jamais ter perdido para algum time argentino na Libertadores dentro do Morumbi. Aí a pergunta que fica, valeu a pena? É um risco calculado. Eu não sei se bem ou mal calculado, mas sabia que corria o risco, mesmo com o Racing vindo com o time reserva também. Isso a gente vai ver agora. Valeu a pena? Não sei, eu, como diz o Nordamundo, eu não faria, mas é problema de São Paulo. O São Paulo nem matematicamente classificado está para a próxima fase. Tudo bem que é muito improvável, mas o Rentistas ainda pode bater o Sporting Cristal e depois bater o Racing e o São Paulo ainda ficar de fora. Mas o fato é que passar em segundo do grupo já é um problemão, eu acho pelo menos, porque vai encarar uma pedrada nas oitavas de final. Thiago Asmar, muito boa noite, pilhado, tudo bem? Boa noite é um absurdo, né? Eu acho. Eu até falei para o Gabriel, Gabriel, bota burrice aí na tarja, eu falei, é burrice mesmo, o cara escalar, o time reserva na Libertadores duas vezes, ele já fez a besteira uma vez, aí empata correntistas, e aí não aprende e faz de novo. Cara, na boa, é inacreditável, eu acho inacreditável também, Muricy, o presidente, deixaram isso acontecer. Falou, na boa, aqui no Brasil a gente valoriza muito a Libertadores, você não pode fazer isso. Eu acho que ele fez isso sozinho, eu acho que foi uma ideia do clube. Flávio, mas eu nunca vi isso na vida, você valoriza mais estadual que Libertadores. Eu acho isso uma loucura. Não, e o Palmeiras fez e perdeu também. Mas o Palmeiras tem 100%, né? Sim, mas ele pode perder aquela vantagem de depois jogar no mercado. Mas vai passar em primeiro, é outro, né? O Flávio, mas vai resolver o grupo. O grande negócio... O São Paulo pode ficar de fora, ainda é absurdo isso, cara. Eu acho que classifica, mas aí ele vai pegar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, River, eu não sei, né, que vai jogar sem goleiro. É, mas vai pegar só o time... Nilson, Sérgio, Arvalho, Vamp, muito boa noite. A gente falou disso, né, Nilson, antes. Previsão já estava desigual. Pegar Flamengo é beleza, rapaz. Tiago... Ganhou todos os jogos, né, no ano passado. Eu sou assim... Eu fico pensando, eu fiz o jogo do Santos, né, a gente vai falar depois. Eu fico pensando, ó... O São Paulo, o ano passado, nessa mesma... A mesma competição. Estava eliminado pelo Mirasol. E estava eliminado a Libertadores, gente. É tudo momento, é tudo aguerrido, o futebol é tudo aguerrido. O São Paulo, ano passado, eliminado pelo Mirasol, que vê a piada de time de Uber, e eliminado por Binacional. Binacional. O São Paulo, hoje, é segundo colocado no grupo e está na final de Paulista, que faz tempo, ó... Que não ganha. Só pra lembrar vocês aí. Gostei desse copo meio cheio do Vamp, bacana. Não, mas não é, mas é uma verdade o que o Márcio está falando. Se você pegar a temporada de São Paulo, o ano passado, e dizer, ó, pô, foi um vexame o São Paulo, primeira vez que perdeu na Libertadores, prontinho. O São Paulo, o ano passado, foi vexame, ó, Lanui, quer que eu conte aqui, Lanui, Binacional, é, é... Quem foi mais, Mirasol. O Crespo chegou, o São Paulo está numa final de Paulista, onde o Palmeiras falava que era Paulistinha, que está preocupado, popou, São Paulo popou também, os dois estão classificados na Libertadores, está classificado aqui, pô, só faltava o Rentista meter cinco no... Só falta. Vai apiazar, vai apiazar, mas o São Paulo tem que jogar a Libertadores, está sempre campeão. Aí tem que ir lá e pá de noite, aí tem que ir lá e pá de noite na Bahia, se fazer o trabalho, para dar tudo certo. Não, mas não é fazer cinco minutos, não, viu, Vamp, o São Paulo pode cair fora por pontos mesmo. Pode perder um jogo, se o Rentistas ganha os dois jogos, e o São Paulo perde, o Rentistas vai a nove. São Paulo tem oito, é isso, não tem que ter goleada nenhuma. Venceu o Racing na Argentina, e o São Paulo perdeu o Cristal, ele perdeu o Cristal. Ele perdeu o Cristal, ele perdeu o Cristal ainda. Gente, a gente viu hoje, ele tem dois jogos. Pessoal, a gente viu hoje o Fluminense perdendo o Maracanã para o Júnior, o Palmeiras perdeu em casa para o Defensa, não, tudo bem. Os brasileiros todos perderam hoje. Aí na última rodada ele teria que ganhar do Racing na Argentina e o São Paulo perder o Cristal. O São Paulo, o saldo de gol, né? O Racing não vai ter o menor problema, o Racing diferente dos éticos. Sim. Não vai ter problema em entregar o jogo para o Rentistas. O São Paulo vai passar, claro que vai passar, gente. Se sobra para o Racing e Rentistas ali, para o Racing decidir com o Rentistas, você acha que tem alguma chance do Racing não colocar o time principal em campo? O problema é que ele pode não colocar o time aplicado. Mas o São Paulo teria que perder do Cristal em São Paulo. O Fluminense, você não fala assim, é isso que eu estou dizendo. Se o Racing tem oportunidade de tirar o São Paulo e passar o Rentista... Mas é que o São Paulo teria que perder O São Paulo teria que perder A chance do São Paulo perder a vaga É irrisória, é mínima a possibilidade A temporada de São Paulo está pior Está melhor A temporada de São Paulo está bem melhor O São Paulo optou E não é uma opção do Crespo É uma opção conjunto Ele não é sem chegado Eu jamais faria sozinho Como fez com a coordenação técnica Fez com a diretoria É uma opção do São Paulo Porque o São Paulo tem essa coisa maluca De tentar ganhar um campeonato Nem que seja um campeonato paulista de peteco Tem que ganhar Mas você concorda? Eu nem discordo e nem concordo Eu acho que é uma opção do clube É uma opção do clube que tem que respeitar Que o São Paulo não vai ficar fora da próxima fase Da Libertadores Eu tenho certeza, tenho convicção Que o São Paulo vai estar na próxima fase Deve não passar em primeiro Deve não passar O Racing com a vitória de hoje Tem uma possibilidade muito grande De passar em primeiro do seu grupo E o São Paulo vai jogar Libertadores Onde não é favorito O São Paulo não é favorito para ganhar Libertadores Mas está ali entre os tipos do topo E o São Paulo vai para o pote 2 Não é isso? Sim E quem quer Aí eu pergunto Quem quer pegar o São Paulo também? Quem quer pegar o São Paulo também? É isso aí É isso aí É o Flamengo O Flamengo só está perdendo o São Paulo Primeiro detalhe Decide fora Os líderes hoje são Palmeiras Internacional Barcelona de Goiaquil Fluminense Aqui essa chave ainda faltam juntos Dá para pegar o Barcelona no sorteio? Dá Pode Pode pegar Argentino Júnior Pode pegar também Pode pegar qualquer um Flamengo Flamengo Ou Atlético Mineiro Só que vai decidir fora Quem classificar aí primeiro O São Paulo sem segundo Pode ter certeza que no sorteio lá no São Paulo Claro que não quer pegar o São Paulo Ninguém vai querer pegar o São Paulo Claro E outra coisa O São Paulo também não vai querer pegar ninguém É O São Paulo também vai fazer para pegar o São Paulo Nos últimos anos O São Paulo no ano passado Ele conseguiu ter a façanha de perder por binacional O São Paulo foi eliminado Pelo LDU e pelo River Plate Binacional Não O binacional Se ele ganha o jogo lá Ele até estava eliminado do mesmo jeito Faz as contas Não Olha o grupo do São Paulo do ano passado Era LDU Os Rats É LDU, River Plate e São Paulo Os dois O outro era uma baba Não, não Os dois LDU e River bateu no binacional lá É Não, não O São Paulo não fez isso Não na altitude O São Paulo não teve nem força Para tirar o jogo da altitude Que os outros fizeram Binacional Binacional Mas de qualquer forma ele seria eliminado A chave deste ano é Rentistas, Cristal e Rats É outro mundo, né É diferente Outra coisa que precisa ser falada O São Paulo É verdade Mas é verdade Não, faz a conta O grupo do ano passado Muito mais difícil Muito mais difícil Eu falei na jornada O negócio São Paulo não tem um time B Como tem o Palmeiras Como tem o Flamengo Não tem Esse time B do São Paulo É uma disparidade muito grande Em relação ao time principal Não é, Vampeta? Você viu O Palmeiras tem um time alternativo Bem melhor O Flamengo tem um time alternativo Bem melhor O São Paulo não tem esse time alternativo Se o São Paulo for com Daniel Alves e Reinaldo No jogo final contra o Palmeiras Há possibilidade de ser campeão Não, mas vai É o único É o único É o único É o único O Flamengo foi eliminado O Pilhado Foi eliminado pelo Hask aí Esse Hask aí Tá bom Mas o Hask vai ser líder Provavelmente Não, esse Hask aí Que o BK7 Sei lá O BK7 Mas você estrategicamente falando É errado Ninguém garante Que quem é primeiro do grupo Que vai pegar o segundo Passa Tá bom Mas você então acha melhor Ser segundo? Não, mas gente Espera aí Ué, você tá assim Não, não O Soboto tá aí Pra buscar um título Não, mas vamos Só no outro É, também concordo Eu estou do lado Eu estou do lado Quem garante que o São Paulo Vai ser, por exemplo O São Paulo é um chegante Tá se apequenando Se for isso Quem Ele termina esse segundo Não, pelo contrário O gigante coloca A gente termina a Libertadores Não, não Aí ele tá se apequenando Esse ano Ó, o ano passado O São Paulo Nessa época aqui Principalmente você Que é São Paulino Estava eliminado dos dois Mas como o São Paulino Mas como o São Paulino Não, você tá certo Eu cresci aprendendo Que a Libertadores É a coisa mais legal que tem O sonho é classificar Pra Libertadores É disputar uma boa Libertadores A Libertadores é É tudo É campeonato brasileiro É muito pequeno É muito pequeno E nessa época do ano passado Tá eliminado dos dois Mas tudo bem Pode ser Uma lei de Murch Pode sempre ficar pior Os caras salvam o ano Dizendo que se classificou Pra pré-Libertadores Exatamente E agora o São Paulo Vai abrir mão O Flávio 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 Todo o Estratégio de São Paulo Ano passado De ser primeiro De não ir pro Camarão E aí Fora dos dois Tá bom Mas é o Flávio 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 Então a estratégia Era perder hoje em casa Não era perder Entra pra ganhar Entra pra ganhar Porque ó O Vitor Moeno Perdeu o pênalti No jogo passado Tem um monte de coisa Aí as atitudes Quando você escala Você pode ser culpado Por escalar os atletas Agora os atletas Também ganham 500, 600, 700 Pautas E é a suabilidade Claro Fica só na conta É culpa do Crespo Que ele fez? Culpa do Mourinho A estratégia Ele tinha opção De colocar Ele tá de sacanagem Você tá de sacanagem Não tô Você é técnico Você vai priorizar O Campeonato Paulista Do que a Libertadores Você tá me falando Eu vou nos dois Vivo, irmão Ano passado Tá bom Mas você pode morrer No principal Eu acho que se fosse Uma situação diferente Se o São Paulo Viesse com Conquista de títulos Seguidas conquistas De títulos Aí a história Seria outra Como o São Paulo Tá muito próximo Em dois jogos O Abel Porque o Abel Vem conquista de títulos É isso aí Com dois jogos Pra conquistar Não, mas a situação É completamente Eu sei O São Paulo Tá dois jogos Pra conquistar título Dá pra entender O que o São Paulo fez E não é nenhum Nenhum grande problema Ficar em segundo lugar É isso aí É isso aí É isso aí